Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões e hoje vamos fazer só primeiras impressões de produtos da marca VIV, da Jamie Jane VIV, uma marca que já apareceu aqui no canal, obviamente, neste vídeo que eu vou por aqui, em que eu experimentei alguns dos primeiros produtos que a marca lançou, entretanto, obviamente a marca já lançou mais produtos e eu tenho praticamente todos. Hoje, para testar aqui convosco, fazemos este look, obviamente, eu comecei o rosto só com base, concealer e pó e sobrancelhas e fiz então os olhos convosco com uma das novas, novas, quer dizer, já tem pego os dois meses, eu comprei na altura, só agora é que estou hoje a estar convosco, que são as I Want da VIV, experimentei também o novo Modern Bronzer no tom Medium convosco e fiz este look super bronzeado e depois, obviamente, fui para os lábios com o novo Lip Dew, comprei também um novo lápis de lábios no tom Brat e também pus alguns outros miscelênios VIV com o iluminador que eu já tinha, blush, portanto, eu tentei fazer um género de testar novos produtos VIV e ao mesmo tempo fazer um full face de VIV e então é isso que vamos fazer aqui no vídeo de hoje. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso, vamos começar. Ora, então, como vos disse, temos aqui o Modern Bronzer para testar, no meu caso, o meu é o tom Medium e tem o tom 1 e o tom 2. Eu acho que até vou fazer o tom 1 de um lado e o tom 2 do outro e depois perceber que a diferença não é assim tão grande até mistura os dois. Temos, obviamente, o I Want, por isso é que eu não tenho maquilhagem nos olhos. Este é no tom Hazelnut, portanto, é sombra em creme em stick, que supostamente é de longa duração, é assim, um castanho suave e tenho mais um lápis de lábios, como se eu fizesse mais lápis de lábios, mas pronto. Tenho mais um lápis de lábios, o tom Brat, que é mais malva, portanto, o tom Bark que eu tinha e o Taylor são mais acastanhados. Este é mais rosa, mais rosado, malva. Acho que vocês têm de se meter um lado a lado com o outro, vocês conseguem ver. E tenho, obviamente, o Lip Dew, que foi, sem dúvida, o lançamento que eu fiquei mais entusiasmada, que é um gloss óleo hidratante ao mesmo tempo, tudo junto, com purpurinas douradas lindas de um correr. E então, vem assim. Eu também comentei o Skin Dew, mas ainda não chegou. Não sei o que é que se passa, os CTT estão lentíssimos, portanto, olhem, vamos fazer este vídeo e depois eu logo experimento o Skin Dew e logo vos digo. E o Lip Dew, que é assim, o packaging é lindo e tudo isto é lindo. Anyways, vamos então experimentar. Obviamente, eu já tenho base, concealer e pó e as sobrancelhas feitas. Se calhar vou começar pelo rosto, porque eu estou assim esquisita. Vamos fazer o rosto. Trouxe, obviamente, tudo o que eu podia de produtos vi. Então, trouxe os blushes, que eu logo vejo sequer o Pesca ou Piazza. Trouxe, obviamente, também o iluminador na Tom Holly Chic. E vamos fazer, tipo, quase um full face vive. Quase um full face vive. Portanto, vamos começar, se calhar, pelo Modern Bronzer, que é o primeiro dos produtos dela, que vem assim com uma case dura. No caso dos, tanto do iluminador como do, portanto, do iluminador como o blush, isto é mole, assim maleável, não é? Este já é riz. Portanto, é mesmo um container riz. Traz, então, os dois bronzers. Eu acho que vou experimentar o mais claro e o mais escuro, um de cada lado. E, então, bora lá. Eu estou entusiasmadíssima para experimentar. Estás, obviamente, um espelho como vos tinha mostrado. Eu vou só mergulhar neste bronzer lindo de morrer, um de cada lado. E, supostamente, a fórmula é igual à dos blushes, que é super sedosa, super fácil de construir e de espalhar. Então, vou começar com o blush. O blush não. O bronzer mais escuro deste lado. E vamos, então, espalhar. Espalha super, super bem. Ai, a fórmula! É que isto faz, parece que faz um efeito tipo blur. É mesmo tipo sedoso. E não fica manchado. Apesar de ter imenso pigmento, não fica manchado. Pá, adoro este bronzer. Adoro o tom. Ele não é matte. Ele não é matte. Ele não é luminoso, mas também não é um bronzer que vos apaga por completo a luminosidade que está na pele. Portanto, ele, em termos de purpurinas, é matte, mas deixa-vos a pele sedosa e, se tiver meio brilhante por baixo, ele mantém esse acabamento. Ai, eu adoro este tom. Adoro mesmo. Não sei se o do outro lado vai fazer... vai competir com este lado. Mas, vamos experimentar. Sabem que mais? Em termos de escuro, não há grande diferença. Acho que este é mais quente. Portanto, é mais alaranjado, digamos assim. Vem que alaranjado é uma péssima maneira de escrever este bronzer, mas sabe? Mais quente, mais alaranjado, em termos de subtom. E este é mais acinzentado, mais acastanhado. No próprio, aqui, estão a ver? Este é este, que é mais acastanhado. E este é mais quente, mais laranja. E agora sabem que mais eu vou misturar os dois, porque já percebi claramente a diferença entre eles. E vai haver situações em que eu vou querer um especificamente e outro especificamente, mas eu acho que, na verdade, eu vou ser muito feliz em misturar os dois. Portanto, ai, adoro bronzer. Vocês sabem que eu adoro bronzer. Eu gosto de basear de bronzer. Eu, por acaso, já recebi comentários de malta a dizer que eu exagero no blush. Não sei, sinceramente, como é que eu nunca recebi um comentário, vai ser neste vídeo, de certeza. Eu não sei como é que eu nunca recebi nenhum comentário a dizer Rita, exageras? Boa, é no bronzer. Sabe a coisa na qual eu exagero? Não é no blush, é no bronzer. É no blush, às vezes, também. Mas no bronzer, então, meu Deus, eu não consigo parar. É assustador. Eu adoro bronzer. Adoro bronzer. Em qualquer altura do ano, mas então, no verão, meu Deus, ninguém me apanha. Não consigo parar. Uau, it's so pretty! Vou pôr aqui um bocadinho mais. Eu devia ter tirado o cabelo do rosto, mas como eu já tinha, tipo, a base e tudo praticamente feito, eu estava naquela do deixar o cabelo. Que bronzer lindo. Se calhar, por demais, mas adoro os dois misturados. Adoro os sozinhos. Adoro, adoro... Tenho que parar urgentemente. Vou pôr o blush e acho que, tendo em conta as cores que eu tenho aqui no meu kimono, o Pesca será o melhor, que é assim mais alaranjado. Não sei o nome deste, Piazza, é assim mais escuro. Pesca, pesca sem dúvida. Mas primeiro vou pôr o iluminador, que sabem que eu gosto muito de pôr o iluminador antes do blush. Portanto, vou utilizar o iluminador, que é no tom Holy Chic, que é um dos melhores iluminadores ever, 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 ever no mundo. Adoro. E vou com o pincel de vassourinha, que normalmente não é o estilo de pincel que eu uso pelo iluminador neste momento, mas vou com o pincel de vassourinha. Este iluminador dá um aspecto molhado, lindíssimo, que eu adoro. Eu estou a adorar toda esta situação no meu rosto. Ok, agora sim vou com o blush Pesca por cima. Eu gosto sempre de aplicar o blush depois, porque o blush é um bocado mais escuro normalmente do que o iluminador, depois passa por cima do iluminador e faz com que ele fique mais natural. Eu propriamente estar a aplicar uma coisa mais clara, que no caso é o iluminador, por cima do blush. Porque há aqui uma zona em que eles se misturam, sabem? E depois fica esquisito. Se eu aplicar o mais claro por cima do mais escuro, fica meio acinzentado. Então eu adoro assim. Vocês vão dizer que eu estou com um ar tostado. Yes! Mas sabem que mais? Até vou pôr aqui um bocadinho no nariz, que é para fazer sentido. Parece que apanhei um bocadinho de escaldão, mas não apanhei, ok? Tenho apanhado só, mas não apanhei a escala. O que é que nos falta? Ok, antes de passarmos para os lábios, que é o que eu estou mais entusiasmada sem dúvida, vamos experimentar o Eye Wand, obviamente. E o Eye Wand, então, eu vou só aplicar, portanto, em toda a pálpebra. Vou tentar espalhar com o dedo e depois logo vejo se é melhor com o pincel ou não. Portanto, vou mesmo diretamente. Vem, então, em creme. E a Jamie diz que isto é de longa duração, portanto, nem sequer vou pôr o primer nem nada, vou só tirar assim o excesso da oleosidade com o dedo. E vou mesmo aplicar, ela diz que pode ser aplicado, portanto, espalhado com o pincel ou com o dedo. E eu vou experimentar das duas formas. Vou pôr isto como se fosse, tipo, uma sombra em toda a pálpebra, que é mesmo aquela cor boa para isso. Sem nem que eu já estou a sentir que a fórmula é cremosa, mas tem um acabamento quase em pó, que é o que ela até diz que é. Portanto, se calhar, o ideal é mesmo ir com o pincel. Vou já pegar aqui num pincelito. Ele, se for bem espalhado, fica muito suave. É mesmo conforme o que vocês quiserem. Espalha super bem com o pincel, embora seja um creme. Adoro cor. A Jamie o que aconselha é fixar-se depois um bocadinho só com um pó translúcido. Eu vou pegar aqui no One Heck of a Lot, que não tem cor absolutamente nenhuma. Ela diz que só para se fixar um bocadinho a sombra, passar só um bocadinho para se fixar-se. Ela diz que é de longa duração, mas precisa realmente só aqui de um pózinho por cima para ficar fixo e durar o dia todo. Vou também aplicar em baixo. Vou fazer do outro lado. Agora vou tentar se calhar com o dedo, só para perceber a facilidade de espalhar isto com o dedo. E vou ver como é que eu prefiro, se com o dedo ou se com o pincel. Mas vamos descobrir já. É pá, espalha igualmente bem. Sabe é que mais? Se calhar até prefiro com o dedo, porque sinto que com o pincel desveneceu um bocadinho mais. Com o dedo acabei por ter que aplicar menos, porque ficou mais compactado aqui. E o pincel acabou por me comer um bocadinho mais de produto. Tive que ir aplicar uma segunda vez e mesmo assim acho que este ficou mais intenso. Kind of like it. Sabem que gostei muito com o dedo? Vocês provavelmente conseguem ver uma diferença em termos de intensidade. Este lado ficou muito mais intenso. E só apliquei uma camada, enquanto neste apliquei mais. Gostei. Gostei até mais de aplicar com o dedo do que com o pincel. Se bem que lá está. Estou só a aplicar o pózinho translacido por cima para fixar. Se bem que é como vos digo, qualquer uma das maneiras dá. Ela até aplica mais com o pincel do que propriamente com o dedo. Mas eu fiquei mais fã do dedo. Não sei se é porque está mais habituada a pôr estas sombras assim em creme. Tipo os pente potes da vida, etc. com o dedo. Mas gostei muito. Agora, espero que isto dure. Por se isto for de longa duração, eu adoro a seleção de cores dela. Adoro o formato em caneta. E adoro o efeito. Agora queria pôr um bocadinho mais deste lado, mas com o pó. Não sei se isto vai espalhar bem por cima do pó. Vou aplicar a máscara de pestanas no instante. Vou pôr a Sky High da Maybelline. E já passamos então para os lábios. Ok, vamos terminar nos lábios. Eu vou fazer uma combinação que a Jamie Genevieve mostrou e recomendou quando saiu o Lip Dew. E ela disse que é uma das combinações favoritas dela. E, obviamente, faltava-me o lápis Brat para fazer esta combinação porque eu já tinha o Bark. Então, até agora eu já tenho os dois. Portanto, obviamente, a combinação... Estão a ver? O meu Bark já está tão usado. A combinação é delinear o exterior com o lápis Bark, que é o mais acastanhado. Depois, fazer como se fosse preenchimento, como se fosse batom. Começar com o Bark, que é acastanhado por fora. E depois preencher por dentro com este rosado, que é o Brat. E depois passar por cima com o Lip Dew. Isto é a combinação que ela diz que é tipo a combinação favorita dela, ever, ever, ever. E eu preciso de afiar o meu Bark, que eu não tenho praticamente lápis. Vou afiá-lo. E vamos fazer, então, esta combinação e ver se é assim tão maravilhosa como ela diz. Ora, então vou começar por delinear, então, que já está afiado. E agora vou com o Brat, que é o rosado, que é o novo. E vou preencher como se fosse batom. Portanto, vou fazer um degradê desde o castanho até este rosado. Está ali qual como se fosse batom. Agora vou misturar os bastões. Só para ser uma transição. Porquê é que eu insisto em falar quando tu fazes isto? Só para ser uma transição mais smooth. Adoro a mistura destas dois, por acaso. Adoro a cor. E agora por cima, por fim, vou aplicar o Lip Dew, que vem, então, assim, neste packaging lindo de morrer. E, então, é um óleo, bálsamo e gloss ao mesmo tempo. Vem, assim, com este aplicador bem gordinho e é só partículas douradas. O ideal seria eu pôr logo assim, porque este aplicador é mesmo apetecível. Mas eu não quero sujar o aplicador, portanto, eu vou mesmo com o dedo. Ah, que linda! Vocês não estão a perceber. Vocês não dão a perceber a beleza disto. Oh, my God. Uh, that's pretty. Isto sabe muito bem. Eu acho que vocês não conseguem ver as partículasinhas de glitter, mas eu consigo e são maravilhosas. Não são aquelas partículasinhas de glitter que dão um aspecto barato. São muito luxurious, sabem? A sensação é estranha. É mesmo tipo óleo, mas ao mesmo tempo é tipo bálsamo. Adoro. E esta combinação destes três é absolutamente maravilhosa. Até que me digam aí embaixo nos comentários o que é que acham. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente quero saber aí embaixo nos comentários as vossas opiniões em relação a todos estes produtos. O que é que vocês gostaram mais em termos de aplicação? O que é que vocês têm? O que é que vocês ficaram com vontade de ter? Quero que me digam, obviamente, todas as vossas opiniões embaixo nos comentários. Estou a viver o melhor look de sempre. Eu adoro estes looks assim. Simples. Bronze. Glowy. I'm loving it, ok? Quero muito saber em baixo nos comentários, obviamente, as vossas opiniões. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para estar ao canal e até ao próximo vídeo. E aí